Ok, pessoal, vamos agora para a letra K. Olha só a equação que eu tenho na letra K. X, né, vezes, abre parênteses, X mais 4 é igual a 4X mais 1, ok? Então, essa é a equação que eu tenho que resolver. Ela parece difícil, mas não é tanto assim. Por quê? Porque, pelo seguinte, veja que eu tenho aqui, ó, um X junto a um parênteses, né? Você sabe que quando você tem qualquer coisa aqui, ó, junto com parênteses, então eu tenho multiplicação aqui, ó, então esse X está multiplicando pelo parênteses. Mas o que significa dizer que está multiplicando pelo parênteses? Significa que eu vou ter que fazer a multiplicação dele com todos os termos que estão dentro do parênteses. Então, olha só, esse X vai multiplicar aqui e ele vai multiplicar aqui, ok? Então, vamos lá. X vezes X vai dar X ao quadrado. X vezes 4 vai dar 4X. Não podemos esquecer de jogo de sinal, né? Qual que é o sinal desse X aqui? É positivo, né? Então, positivo com positivo vai dar positivo, ok? Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 4X mais 1. Quando você olha para essa equação desse jeito, você pode falar o seguinte, você pode falar que essa equação aqui, ó, é uma equação de segundo grau completa. Por quê? Porque ela tem todos os termos, né? Ela tem o termo acompanhando X ao quadrado, o termo acompanhando X e um termo sozinho, que não tem X. Aí você diz, ah, Hugo, mas a equação é de segundo grau completa. A gente vai aprender a resolver ela só lá no nono ano, não é verdade? É. Só que acontece o seguinte, quando eu fizer os cálculos aqui, ó, quando eu fizer os cálculos, vocês vão ver que um desses termos vão sumir, certo? Então, essa equação aqui, na verdade, parece que é uma equação completa, mas ela não é. Você quer ver? Vamos fazer o restante dos cálculos aqui, vocês vão ver que um desses termos vai sumir, aí a gente vai ter uma equação incompleta, tá? Então, olha só, coloque aqui, ó, X ao quadrado, eu repito, né? Esse 4X eu repito, esse 4X aqui eu vou ter que passar para o lado esquerdo, né? Então, quando ele muda de lado, você tem que lembrar que ele muda de sinal. O sinal dele aqui é positivo, eu vou passar para o lado de K negativo. Ok? É igual a... E esse 1? Esse 1, ele é só um número, né? Então, a gente mantém ele do lado direito, porque é assim que a gente faz para resolver as equações, né? O que tem letrinha fica do lado esquerdo, o que for só um número vai para o lado direito, ok? Agora, observe o seguinte, pessoal. Aqui do lado esquerdo, dá para fazer algum cálculo? Dá, não dá? Olha só, aqui eu tenho um X e aqui eu tenho um X. Se esse termo tem um X e esse termo tem X, eu posso fazer cálculo entre os dois. Quanto é que é 4X menos 4X? Bem, um número menos ele mesmo vai dar zero, né? Então, isso aqui, ó, cancela esse, ok? O que sobrou agora? Sobrou isso aqui, ó, X ao quadrado é igual a 1. Ok? Então, eu posso resolver de que forma? Fazendo a operação inversa, né? Esse X está ao quadrado e passa para o outro lado como raiz. Então, vai ficar assim, ó, X é igual a mais ou menos a raiz de 1. Tudo bem? 1 tem raiz exata? Tem, né? Qual número multiplicado por ele mesmo vai dar 1? É o próprio 1, né? 1 vezes 1 é igual a 1. Então, vai ficar assim, ó, X é igual a mais ou menos 1. Então, essa é a resposta da minha equação, tá? Você pode colocar aqui, ó, X é igual a 1 ou X é igual a menos 1. Ok? Então, essa vai ser a resposta da minha equação. Ok?